O caso de hoje é referente a um desaparecimento que foi solucionado duas décadas depois com o uso da tecnologia. Só que, detalhe, esse mistério foi solucionado por acaso. Eu sou o Fábio Carvalho, se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sino para receber notificação sempre que o novo caso for lançado. O YouTube não está mandando notificação para todo mundo, então eu criei um grupo no Telegram, o link está aqui embaixo, é só clicar, participar, é um grupo fechado, só eu mando mensagem. Então sempre que o vídeo é lançado aqui, imediatamente eu mando o link lá para vocês, para aqueles que querem e podem ajudar o projeto a continuar com essa atmosfera de simulação interpretativa, é só clicar no botão aqui embaixo, seja membro e verificar qual nível mais se encaixa para você. Lembrando que, dependendo do nível, você terá acesso a benefícios exclusivos do canal. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Em Wellington, na Flórida, um homem chamado Jerry Nyman, que trabalha na Palm Beach County School District, no Departamento de Transportes, precisou usar o Google Maps, pois esta era uma tarefa rotineira dentro das suas atribuições. Isso inclui os rastreamentos dos ônibus e, principalmente, o mapeamento para a escolha dos melhores pontos de paradas entre as residências dos estudantes e o destino final, evitando assim que as crianças precisem atravessar ruas perigosas, por exemplo. No dia 28 de agosto de 2019, uma escola chamada Polo Park solicitou os serviços da Palm Beach. Jerry, por sua vez, olhou no Google Maps a localização. Ele, então, percebeu que ela ficava no local muito, mas muito próximo de onde a sua ex-namorada, Erika Pitcus, morava. Os dois estiveram no relacionamento por alguns anos, mas o fim não foi conturbado e eles tinham contato de vez em quando, sempre que necessário. No movimento de curiosidade, Jerry decidiu ter uma visão do bairro onde Erika morava e esta atitude acabou fazendo com que ele percebesse algo estranho no lago da vizinhança. Ao aproximar a imagem, ele não teve certeza, mas acreditou que aquilo no lago poderia ser um carro. Oi, Erika, tudo bom? Tudo bem, sim, e você? Tudo bem também. Vem cá, eu estou te ligando porque eu estou fazendo um mapeamento para um cliente novo aqui na empresa. Uma escola próxima aí da sua casa. E eu aqui usando o Google Maps vi algo meio estranho nesse lago aí perto da sua casa. Como assim? Eu acho que tem um carro lá dentro. Um carro? Pois é, queria saber se você consegue ir lá para ver se é um carro mesmo. Vai que era um carro roubado? Ou de alguém, sei lá. Carros não ficam largados assim em lagos, né? Meu Deus, que estranho. Muito estranho, né? Agora eu estou curioso, onde fica isso? Eu vou te mandar a localização exata pelo WhatsApp e os prints que eu tirei aqui no Google Maps, beleza? Olhando as imagens recebidas, Erika também desconfiou que aquilo fosse um carro e foi até o local verificar pessoalmente. Só que da ponta do lago, ela não tinha uma visão clara daquilo. Erika então decidiu falar com o vizinho, explicou toda a história, mostrou as fotos recebidas e o vizinho também achou que aquilo fosse um carro, mas olhando o lago pessoalmente também não conseguia ver nada. A melhor decisão tomada por ambos, então, foi chamar a polícia. Naquela mesma noite, o carro foi retirado do lago, só que ao abrirem o automóvel, a polícia se deparou com restos mortais no banco do motorista. Imediatamente, os ossos foram levados para análise laboratorial. Após alguns dias, o resultado saiu e com isso o motorista foi identificado. William R. Mould, um homem que foi dado como desaparecido em Lantana, também na Flórida, no ano de 97. Na época, ele tinha por volta de 40 anos de idade e, segundo o que foi averiguado, ele era um homem calmo, que não tinha costume de beber. Porém, no dia 7 de novembro de 97, ele resolveu sair para uma boate em Lantana e acabou bebendo além da conta. Por volta das nove e meia da noite, ele ligou para a namorada. Amor, eu estou saindo da boate agora. Eu devo chegar em casa em alguns minutos. Porém, o momento em que William saiu da boate naquela noite foi a última vez em que foi visto. No dia seguinte, ao perceberem que William não tinha chegado em casa, a família acionou as autoridades e uma enorme busca começou. Tudo isso, então mudou 22 anos depois, quando, por apenas um momento de lazer, mesmo que no trabalho, uma pessoa que utilizava o Google Maps simplesmente resolveu um mistério que durava mais de duas décadas. Quando o corpo foi identificado como sendo de William, a polícia começou a estipular as hipóteses de como ele teria parado ali. A principal teoria foi que, como ele não era acostumado a beber e muitas testemunhas informaram que ele passou da conta naquela noite, ele provavelmente ficou desnorteado na volta para casa e acabou se envolvendo em algum acidente e que, por conta disso, ele foi parar no fundo do lago. Essa hipótese também veio com bastante força porque, na época do desaparecimento, foi constatado que aquela região estava em construção residencial. Existiam muitos materiais espalhados pelo chão e, talvez, no meio da noite, o William bateu em algum deles ou tentou desviar e acabou caindo no lago. Uma coisa também que é bastante curiosa nesse caso é que as fotos de satélite da região não mostravam o carro até o ano de 2019. Muito provavelmente houve ali uma redução na quantidade de água e, por isso, o carro passou todos esses anos praticamente camuflado pela cor escura da água. Por fim, a família de William pôde receber os restos do seu familiar, concluir os trâmites do enterro e, finalmente, acabar com essa angústia que vinha os assolando por 22 anos.